Hoje eu vou falar do livro O Elefante, de Peter Carnavas, da editora Príncipes. Que história mais doce, trata de assuntos tão sérios de uma forma tão leve. Eu fiquei encantada com esse livro. Eu li alguns comentários de pessoas que ao terminá-lo estavam com o coração quentinho. Foi bem assim que fiquei. Segue sinopse. O pai de Olive está triste, muito triste. Ele sente uma tristeza tão grande que a garota imagina esse sentimento como um imenso elefante que o segue por toda parte. Todos os dias ela vê o elefante e deseja que ele vá embora. Até que com a ajuda do avô e do amigo Arthur, ela resolve afugentar o elefante. É uma abordagem delicada, rara e única sobre as emoções e questões como perda, tristeza, amizade e amor.